Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar Brookhaven, que eu vou mostrar pra vocês Que eu sou nova, mas eu já me arrumei Minha prima já me ensinou como eu se arrumava, né gente? Aqui, eu sou um menino Gente, 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 gente Aqui no Brookhaven já tem uma pessoa ali se balançando Mas bora ver primeiro, pera gente Bora ver primeiro, se as migas, se você vai quiser Vamos colocar minha roupinha de antes Que é roupa de sair Como eu sou uma criança Já tô vendo que... Vou dormir aqui Oi Não tem ninguém no balanço Oi Menina Moça, moça Uhul Oi Calma a boca Voltei, gente Tô pulando aqui Como é que tu tá gravando? Gravando Gente, minha mãe tá perguntando como é que eu tô gravando Meu celular é automático, gente Olha aqui, ó mãe Tof Tá gravando algo Oi, gentinha Eu tô aparecendo pra vocês Meu dedo está até aparecendo muito vocês, né? Mas tô andando pela rua aqui do Brookhaven Dois minutos, gente Gente, eu tenho que arrumar uma casa Então eu vou dar... Eu vou dar uma acelerada aqui, gente E já já Eu volto com vocês Deixa eu ver como é que... Continua Gente do céu Eu não quero... Jesus Jesus Já tá amanhecendo Que sol bonito Seis horas da manhã Já tem uma casa bem bonita aqui, né? Ó, já tem um ônibus escolar Já pegaram uma casa ali Meu Deus Olha esse sol Eu vou... Eu vou... Eu ia pegar bem ali Eu não sabe Paty 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 do céu Mulher Dá um oi pro canal Uhul Oi Gente A Paty Tá aqui Ela me ignorou, né? Mas tô nem aí Meu Deus, gente Eu tenho que ficar na casa da Paty Que vai chover Paty, desculpa Vai chover Aí tem que ficar na sua casa, né, mulher? Gente, olha aí, ó Ai, meu Deus Me baniu Gente A Paty me baniu Ela vai ver, só Ela vai ver Ela vai ver, sim Olha, gente Aqui eu tô banida, né? Como vocês estão vendo Oi Vem aparecer no vídeo Vem aparecer no vídeo Quero ver Do canal Da Jujuba Do canal da Jujuba Do canal da Jujuba Tô Oh, eu tô ceguro É Tô 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 Batendo Bat 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 Bebê, 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 bebê. Bebê, 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 bebê Você vai ter os pontos com alguém. Beleza. Voltei. Gente, me baniram. Nem quer saber de mim mais. Mas eu vou ser sua vizinha. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver quem me segura. Gente, quero ver quem me segura. Porque eu escolho a casa. Eu vou ser de bruxa. Eu quero saber o cofre. Eu quero saber o cofre. Eu podia me esconder aqui. Pra você aprender, bonita. Problema! Toma! Você não quis me adotar pra você agora. Isso que acontece que eu sou uma bruxa, minha querida. Você tá achando o que? Eu vou subir as escadas. Eu ainda nem tô vendo a escada mais tão extra do que aqui. Quer dizer, tá aceso, né? Será que é nesse quarto? O que é nesse quarto? Oi, 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 oi. Não tem cofre nenhum! Pra cortar... Minha vó já cortou do pé. Oi? 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 Sim. Eu não sei se ela cortou da mão. Gente, tô muito cega hoje, velho. Não se cega o cocô. Cadê? Cadê? Gente... Esse aqui é um cofre. Ah, é um livro. O que é esse? Será que é nesse? É um beliche. Um boliche. Não sei, gente. Uma passagem de carreta. Espera. Eu também descobri que tem uma aqui, ó. Aqui, ó, gente, ó. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Pronto! Tchurro, galera! Gente, olha! Tem uma passagem secreta aqui também, ó. Gente, eu passei pelo cofre e nem vi! Nem vi! Meu Deus! Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se... Se não tiverem gostado, problema. Mentira, gente. Se inscreve no canal e deixa o like. Tchau! Gente, eu amo essa minha cara.